E aí galera aqui é o Cujão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News de hoje Hoje é 29 de fevereiro de 2016 e vamos para as notícias dessa semana Killer Stink Session 3 chegará dia 29 de março A nova atualização aí de Killer Stink contará com 16 personagens e um update gráfico Isso mesmo, o jogo terá um update gráfico de iluminação, cenários e muito mais Então é só ficar ligado aí dia 29 de março sairá Killer Stink Session 3 A Microsoft e Moon Studio aí confirma que Ori Definite Edition chegará ao Xbox dia 11 de março Então você que estava esperando aí o jogo Ori com todas as suas DLCs e atualizações O jogo chega dia 11 de março Para quem ainda não jogou o jogo, é um jogo muito divertido aí em 2D Uma grande atualização chega aí em março para o Xbox One E para os membros dia 2 de fevereiro já estará disponível para os assinantes preview Eu estarei fazendo um vídeo sobre essa atualização de março que o seu preview Então fica ligado que o vídeo aí vem logo a seguir O Prantz Zumba aí o primeiro versão do 360 vai ser adicionado a Valve na retrocompatibilidade Isso mesmo, para quem é assinante aí da EAX Ganhará o primeiro Prantz Zumbi na retrocompatibilidade do 360 Então fica ligado, Evolt da EAX está liberando Prantz Zumbis Live Gold aí desse mês de março aí para o Xbox One Traz Star Wars Battlefront aí por R$115 O jogo aí conta aí com um sistema só multiplayer online Como vocês já sabem Tem a edição Deluxe e a Ultra Deluxe que também estarão em promoção Mas a que mais compensa no momento é a Star Wars Battlefront normal por R$115 A lista completa dos jogos desse mês estão aí na descrição do vídeo A produtora aí, criadora de Cuphead afirma que o jogo aí terá fases tradicionais Isso mesmo, o jogo foi atirado mais um pouco Ele vai demorar mais do que o previsto para os amantes aí desse jogo Que chegará para a transforma do Xbox One E como foi testado aí e mostrado várias vezes O jogo só contava com chefe boss para você passar Isso, agora a produtora resolveu fazer fases simples, tradicionais Tipo Super Mario, aquelas fases que você passa para depois chegar no boss Então o jogo vai demorar mais do que o previsto Porque a produtora está fazendo agora sistemas de fase tradicional O jogo já estava muito bom e legal Agora eu acho que vai ficar muito mais divertido Então é um atraso que realmente vai valer a pena esperar O Indy TerasGard chegará ao Xbox One O jogo aí de plataforma 2D que mistura ação e muitos puzzles aí Chegará ao console da Microsoft dia 9 de março O mais interessante é que essa nova versão do jogo será 10% maior Graças à adição de mais 10 fases exclusivas para o Xbox One Então fica ligado, se você não conhece esse joguinho aí Ele está chegando dia 9 de março para o Xbox One com 10% maior E vaza aí a imagem aí de que poderá sair Call of Duty Ghost 2 Para novembro de 2016 Vaza uma imagem aí que Ghost 2 poderá estar chegando em novembro Ubisoft anuncia The Last Marage Conteúdo adicional para Assassin's Creed Sindicata Já está disponível aí para download esse novo conteúdo Vampyr, dos mesmos criadores aí de Life of Strange É reverado, o estúdio aí Don't Nod famoso pelo jogo aí Life of Stage Anuncia seu maior novo projeto Intitulado Vampyr é um action RPG com ambientes moderados aí E que se passará em 1918 na cidade de Londres O vídeo completo aí desse jogo que você acompanha na descrição do vídeo Bandai Namco vai lançar Necrópolis Entre o mês de junho e agosto a versão americana chega ao console Necrópolis aí é perfeito para quem é fã da série Dark Souls O jogo relembra muito o estilo de Dark Souls E para quem aí está sabendo já estamos no mês de março aí E os jogos que estarão gratuitos na Live Gold para o Xbox One Sherlock Holmes durante todo o mês de março E Lost of the Valley a partir do dia 16 ao dia 15 de abril E para o 360 Supreme Command 2 do dia 1 ao dia 15 de março E Board Ranger do dia 16 ao dia 31 de março Então se você é assinante Gold Já pode estar baixando o seu conteúdo grátis aí da Live Gold E é isso aí as notícias dessa semana Espero que tenha gostado E desculpa o atraso aí da notícia É que eu tive muito problema aí durante a semana Mas já foi resolvido e está tudo de volta aí no canal Espero que você tenha gostado Se gostou não deixa de dar aquele joinha Compartilhar o nosso vídeo que ajuda bastante Principalmente o compartilhamento aí do vídeo E se inscreva no nosso canal E não se esqueça aí para poder receber as notificações do vídeo Você tem que ir lá no conteúdo Ferramentinha e habilitar notificações Senão você não vai ficar sabendo nossos vídeos em primeira mão Falou galera aqui é o Corjão Dando aquele tchau Fui